Os Centros de Saúde em Dili continuam a distribuir os alimentos fortificados para mulheres grávidas e em amamentação. O coordenador do Programa Nutrição do Centro de Saúde de Veracruz, Antônio da Cruz, destaca a necessidade das mulheres grávidas e em amamentação receberem alimentos fortificados, com uma mistura reforçada de suplementos ricos em vitaminas, proteínas e minerais, contribuindo para a redução de casos de má nutrição no país. Antônio da Cruz informou que cada mulher recebe 6 kg de alimentos fortificados para consumir durante um mês. Já o responsável do Programa Nutrição do Centro de Saúde de Formosa, Ercio Sarmento, disse que os alimentos fortificados entram em janeiro nos Centros de Saúde. É necessário distribuir para as mulheres grávidas e em amamentação para prevenir a subnutrição. Entretanto, os Centros de Saúde de Veracruz e Formosa têm 733 casas de alimentos fortificados. Deste número, 250 casas foram já distribuídas para as mulheres grávidas e em amamentação, 485 casas de alimentos fortificados que estão aguardadas nos armazéns dos Centros de Saúde de Veracruz e Formosa. Recordem-se que o governo chinês tinha apoiado 1 milhão de dólares americanos ao PAM para a compra de 550 toneladas de alimentos fortificados. Sérgio da Silva, Erda Teli Deste número, 2 milhão de dólares americanos ao PAM Memelecero.